E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. E aí, beleza? 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 Tá bem feita, bateu bem o goleiro, foi uma bomba e eu vi essa bola lá dentro, escanteio marcado. Escanteio bem cobrado, mas o goleiro apareceu bem, Yaya Toure, chegou firme a defesa. Devolveu a bola, eles tocam a bola, esperam o melhor momento pra dar o bote. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola, ganha dividida. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. Lewandowski. 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 Uma tabelinha das antigas. O time toca a bola com paciência. Lewandowski. Tenta proteger a bola com o corpo. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Ele partiu 1 segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. Chegou um companheiro pela esquerda. E a Yachty o rei. Ótima tabela por ali. E aí, a Yachty o rei. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Pegou o goleiro sensacional. Sai a bola, é tiro de canto. Nem cara nova em campo. Nem cara nova em campo. Nem cara nova em campo. E aí, a bola. . 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 está rezando para o jogo acabar logo. Estamos com pena dele. E vamos ver o gol para um outro ângulo. Vai pintando uma senhora goleada. Passou de calcanhar. Jogou bonito. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. Isso. Volta para o mar, o Ferenda. Fez hora extra em campo hoje. Não jogou nada. Está num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Estou tomando. Estou tomando. Boa pro gol, brava, carimbosa aqui. E aí a Tchuré. Está sobrando o ombro para todo lado. Linda interceptação ali perto da lateral. E aí a Tchuré. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso. E aí a Tchuré. Valeu o esforço para fazer o corte. Levandowski. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Ele tentou a bola enfiada, mas o posicionamento da defesa era perfeito. Deixou o marcador falando sozinho. Devolveu a bola. Bateu para o gol. Gol, gol, gol. O homem está inspirado hoje. Caioba 100% de aproveitamento nas finalizações. O adversário está esperando o quê para dobrar a marcação em cima dele, Tiago? A confiança em Alton vai levar ainda mais perigo. A diferença só aumenta. O placar vai ficando cada vez mais feio. E aí a Tchuré. Olha o passe de calcanhar. Vai para o gol. Gol. A distância diminuiu, Caio. Será que dá tempo de reagir? Eu acho muito difícil, Tiago. Mas pelo menos esse gol serve para mostrar que o time lutou até o final. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. E aí a tchuré. E aí a tchuré. E aí, a Churrei. E acabou, hein? O árbitro apitou. Acabou a temporada. Caio Ribeiro vai colocar gasolina no jatinho. Vai pra Ibiza agora, né? Direto pro aeroporto, Thiagão. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau.